Você comigo, Guilherme Maga, com o Paulinho japonês, juntos com as emoções do futsal. Olha o passe, é bom! GOOOOOOOL! Do Praia Clube! Macdoval! Camisa 10 do Praia recebeu! Precisou de dois toques, um pra dominar, o outro pra chutar. Lindo passe do Neto! Dentro da área, Macdoval gira, faz o primeiro gol do jogo. Um Praia Clube, zero, Draceno, Intelli... É, quando eu falo raiz ali, do meu raiz que eu falo é... É, o samba raiz. É, o Miguel Neto, né? O pessoal antes ainda do Samba Contariar, né? Bete Carvalho, Zé Capagodinho. Olha o chute, essa bala entrou! GOOOOOOOL! Do Draceno, Intelli, Tempersu! Vitinho! Recebeu, girou, pintou o chute. Não deu defesa para o Gustavinho. Empata o jogo, o time do Draceno deixa tudo igual no placar. Um Praia, um Draceno! Sábado de rodada dupla, hein? Mais cedo tivemos a equipe de Joinville vencendo o time do Marreco de Francisco Beltrão. Trabalho mais atrás da equipe do Draceno. Roubada de bola do Praia. Vem o Praia, o chute! GOOOOOOOL! Zaza! Do Praia Clube! Ele de novo criou o chute. Criou a situação. Trouxe para o pé direito. Soltou a bomba, a bola passou por entre as pernas ali do Tatinho. Não deu defesa para o Juan Carioca. Zaza faz dois, Praia. Um para o Draceno, Intelli, Tempersu. Golasta o Zaza. Vai recolocar a bola em jogo a equipe do Praia. Vai vencendo, conquistando três pontos importantíssimos. Lançamento lá na frente, a cabeçada! Gol! Gol! É mais um do Praia! Hugo Williams! Olha o lançamento do goleirão. O Gustavinho para ele. Ele mergulhou de peixinho. Mergulha o Hugo Williams. Mergulha a cabeça na bola. Bola no gol. Hugo Williams! Três praia, clube. Um Draceno, Intelli, Tempersu. Chegou um tweet aí. Vamos ver. Hedson Barreto. Ô Guilherme, pergunta para o japonês se é tênis ou chuteira. E aí, ô Paulinho, no futsal é tênis ou chuteira? Tênis, tênis, tênis. Quem fala chuteira não sabe nada. É, às vezes eu vou numa loja e pergunto de algum tênis e o cara fala assim, tem essas chuteiras aqui. Eu falo assim, não, chuteira é ali, ó. É tênis, gente. Tênis. Futsal é tênis. Olha, tá sem goleiro! Gol! Pra decretar a vitória do Praia! Pra fazer 4 a 1 no placar. Sem goleiro, ó. Espeto, Claudinho. Tomou a bola. E aí mandou pro gol. A … A lógica à a 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri